Pessoal, estamos muito próximos da marca dos 38 mil inscritos. Faltam apenas algumas dezenas de pessoas e eu conto com o empenho e com a colaboração de cada um de vocês. Deixem o like no vídeo, compartilhem, se inscrevam. Vamos conseguir bater essa marca até o final de semana. Conto com a força de todos vocês. E hoje pela manhã, o portal O Antagonista trouxe para nós a linha de argumentação de Bolsonaro, no caso Fabrício Queiroz. Porque é um mistério. Por que Fabrício Queiroz depositou 89 mil reais na poupança de Michele Bolsonaro? Bolsonaro já foi confrontado algumas vezes com essa pergunta, fugiu de algumas, não respondeu em outras, ficou até mesmo enfurecido em uma oportunidade. E essa semana, em visita ao Nordeste, Bolsonaro foi recepcionado com alguns manifestantes trazendo as faixas. O presidente, por que Fabrício Queiroz depositou 89 mil reais na poupança de sua esposa? E é claro, Bolsonaro não respondeu. Mas segundo o portal O Antagonista, eu vou ler aqui para vocês, os parceiros do nosso queridíssimo Frederico Wassef na imprensa. Os parceiros de imprensa do Fred Wassef. Será que eles podem passar aqui para a gente poder fazer um collab com o Frederico Wassef? Eu sei que vocês gostam muito dele. Seria um enorme prazer tê-lo aqui no canal para o delírio de todos vocês. E aí a gente faz um negócio com o cabelo penteado para trás, assim, estilo Fred Wassef. Mas vamos continuar aqui. Os parceiros de Fred Wassef... Tá escrito Frederico aqui, mas eu vou falar Fred porque nós somos íntimos. Os parceiros de Fred Wassef na imprensa garantem que Fabrício Queiroz não vai delatar Jair Bolsonaro ou seus filhos. Então tá garantido. Da mesma forma que dirigente, diretor, não vai demitir treinador de futebol. É assim que funciona. Eles falam, não, vai demigual o treinador de Corinthians. Não, não vai cair, é garantido e depois caiu. No jogo seguinte caiu. Mas vamos continuar. Se for perguntado sobre os R$ 89 mil depositados na conta de Michele, ele vai responder que... Qual que vai ser a linha de argumentação? Recebeu um empréstimo, sim, recebeu um empréstimo de Jair Bolsonaro e que, orientado pelo presidente, quitou a dívida com depósitos parcelados em favor da primeira-dama. A versão será confirmada pelo próprio Bolsonaro. Nós já estávamos imaginando que essa fosse ser, de fato, a linha de argumentação levantada pelo Queiroz, usada pelo Queiroz e também pelo presidente. Isso já era algo esperado. O problema é que dizer que é um empréstimo é algo que causa algumas questões, alguns problemas para Bolsonaro. Quais são eles? Se é um empréstimo, por que que Bolsonaro não falou o valor lá atrás quando ele mesmo disse que era um empréstimo de R$ 40 mil? Ah, porque ele depositou um cheque de R$ 24,00, referente a um valor de uma dívida de R$ 40,00, mas a dívida era de R$ 89,00. Bolsonaro se confundiu com os valores. Ou ele está cometendo um crime de ajotagem porque está cobrando juros e correção monetária do Fabrício Queiroz e por isso que um empréstimo de R$ 40 mil virou um empréstimo de uma devolução de R$ 89,00. Então essa é uma questão. Outra. Bolsonaro consegue comprovar esse empréstimo? Não, não consegue comprovar esse empréstimo. Ele nem vai conseguir comprovar. Mas tem a outra questão também que surge. Perceba que, naturalmente, muitas perguntas vão surgir. Por que Queiroz se depositou na conta de Michele e não na conta do presidente? Isso foi declarado no imposto de renda? E por fim, se era simplesmente um empréstimo? Algo tranquilo de ser respondido? Algo até mesmo bobo de ser respondido? Por que Bolsonaro levou tanto tempo para responder isso? Por que Bolsonaro não respondeu ao repórter da Globo quando foi perguntado? Por que Bolsonaro pulou a pergunta na live das quintas-feiras que ele tradicionalmente faz? Por que ele protela tanto assim essa resposta? Que aparentemente, segundo o próprio Fabrício Queiroz, é uma resposta simples. Simplesmente um empréstimo. Por que ele não fala isso? Se é tão simples a explicação. E quanto mais Bolsonaro demora, mais dúvida nós ficamos. Mais em dúvida nós ficamos. E perceba, pessoal, que essa desculpa do empréstimo é uma desculpa que é fraca, é frágil. Pouco convincente. Mas não importa. E é isso que nós temos que entender. Isso não importa para os bolsonaristas. Porque aquele papo de corrupção, aquele papo que, não, nós vamos limpar o Brasil, nós vamos salvar o país da corrupção, isso tudo foi balela. Eles nunca foram preocupados com o combate à corrupção. E se eu não estou falando do presidente, o presidente nós sabemos que não. O que eu estou falando é da população. Ou daqueles que votaram em Bolsonaro, dos bolsonaristas. Eles nunca estiveram preocupados com o combate à corrupção. O que os moveu sempre foi o ressentimento. O que move essas pessoas é justamente o ressentimento. Elas não se importam que o Bolsonaro roube ou não roube. Pode até roubar, elas deixam o Bolsonaro roubar. Contanto que ele continue tendo a postura do ressentido. Porque essas pessoas que ficaram ressentidas com a vida, que têm o rancor da vida, elas encontram em Bolsonaro uma forma de expressar. O bolsonarismo não é um movimento político. E eu estou começando cada vez mais a elaborar e lapidar essa tese graças à ajuda de vocês. O bolsonarismo é uma forma de expressão. Somente isso. É uma forma que as pessoas têm de expressar os seus ressentimentos. É uma forma que as pessoas têm de expressar publicamente os seus preconceitos. Preconceitos contra negros, preconceitos contra homossexuais, preconceitos contra mulheres, preconceitos contra pobres. Contra todos aqueles que são diferentes. Inclusive, mulheres que possuem preconceito contra mulheres. Negros que possuem preconceito contra negros. Gays que possuem preconceito contra gays. Pobres que possuem preconceito contra pobres. Isso é o bolsonarismo. Uma forma de expressão. É a expressão do ressentimento. É nesse sentimento que se chama bolsonarismo que o rancor, que a raiva, que o ressentimento consegue ganhar forma nas pessoas que seguem o presidente Bolsonaro fielmente. Aqueles que chamam Bolsonaro de mito, ele é um mito por quê? Porque Bolsonaro consegue expressar os seus ressentimentos e chegou lá. Foi presidente, ele passa impune por todas as pessoas quando ele expressa aqueles sentimentos que cada um desses bolsonaristas gostariam de expressar, gostariam de externalizar. Mas eles não podem. Ou pelo menos não podiam, porque agora eles podem. Porque junto com o Bolsonaro, o presidente da república, o líder desse movimento dos ressentidos e nos grupos da internet, onde outros ressentidos estão juntos, eles conseguem expressar. Eles conseguem colocar na tela, como se fossem um pintor, expressando o seu sentimento em um quadro. Eles conseguem, nos grupos de WhatsApp, expressar os seus ressentimentos. E isso é o bolsonarismo. Uma balela de combate à corrupção. Por quê? Bolsonaro está dando uma resposta tosca, uma resposta completamente frágil, e essas pessoas vão engolir. Porque eles nunca quiseram combater a corrupção. O que eles sempre quiseram fazer foi expressar o seu ressentimento de modo livre e de modo seguro. Se você concorda comigo, deixe aqui nos comentários. É muito importante, porque essa é uma tese do canal. E eu gostaria que você trouxesse os seus argumentos, os seus pontos de vista, porque é dessa forma que nós melhoramos o nosso entendimento. E é dessa forma que a nossa comunidade de reflexão cresce aqui no YouTube. E o nosso intelecto e a nossa reflexão fica mais forte. Então se inscreva no canal, ative as notificações, me siga lá no Twitter, arroba Profileo Oficial, e vamos juntos, porque nós iremos conseguir bater a marca dos 28... Dos 28? Não, já passamos 28. Dos 38 mil inscritos até o final de semana. Conto com a força de cada um de vocês, porque só com vocês isso será possível. Tchau. Tchau. E aí